E aí, gurias e gurias, vocês têm peito de frango e cebola em casa? Então, vamos preparar esse peito de frango suculento que desmancha na boca? Vamos? Bora lá comigo para a receita. Nós vamos utilizar um quilo de peito de frango em filés. Tempero com o suco de um limão, sal a gosto, pimenta moída a gosto também, três dentes de alho esmagados ou picados, agora vamos misturar bem, uma colher de sopa de amido de milho. Isso mesmo, misturei bem e agora vou cobrir aqui com um filme, você pode cobrir com um pano e leva à geladeira por pelo menos uma hora. Aqueci aqui um fio de óleo com uma colherinha de café de açúcar, que eu deixei dourar, e agora, após uma hora, nós vamos dourar esses nossos filés dos dois lados. Reservamos, já dei uma bela douradinha nos filés aqui e agora vamos para a parte do nosso molho. Aqueci aqui outro fio de óleo e coloco duas cebolas em rodelas. Vamos refogar bem essas cebolas. Após refogado, acrescento aqui, e se você tiver aí, você pode acrescentar também meia xícara de chá de vinho branco seco. É opcional. Além disso, duas colheres de sopa de maionese industrializada, acerto o sal e a pimenta também, a gosto. E agora, coloco o suco de um limão siciliano. Se você não tiver limão siciliano, pode ser o limão tai chi mesmo. E um iogurte natural. Esperei levantar fervor aqui. Vou regar com o azeite de oliva. E vamos cobrir os nossos filés. Você sabia que o amido de milho deixa a sua carne sempre bem mais macia? Comente abaixo se você sabia sim ou não. O aroma está incrível. E aqui, olha só o nosso quilo de peito de frango. Os filés rendeu bastante. Espero que tenham gostado da nossa receita. Bye!